Oi gente, eu sou o Zona do Rio de Janeiro, vem comigo É uma negra, nossa tia Que tal abrir a porta do dia a dia Entrar sem pedir licença Vem parar pra pensar Pensar em nada Legal Sorrir à toa, à toa, à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver, pra ver, não é preciso muito não Atenção, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez, eu só quero simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Que tal abrir a porta do dia a dia Entrar sem ter licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal Sorrindo à toa, à toa, à toa, à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Não é preciso muito não Atenção, a lição está em cada gesto No mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez, não Eu só quero simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem É isso aí, gente, a praia que ela nasceu, terça-feira, beijos.